E aí o Gustavo da VS que comanda a porra toda Diretamente do baile das comunidades Ha, o bravo, DJ 12 Olha, 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 olha Olha a coreografia com a novinha toda faz Olha a coreografia com a novinha toda faz É do jeito que ela gosta Arrepenta com tudo mole Na pica ela entra Na pica ela sai Na pica ela entra Na pica ela sai Toma, 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 toma pica na frente Pica, toma só uma pica na frente Pica, toma só uma pica na frente Pica, deixa Você liga aqui no popo reto Olha a via que eu vou te falar Vai sentando, ficando com a puta até o dia clariado Faz um GW, tá cantando E a novinha toda sabe Olha, bate na parte, na parte, na parte, na parte, na parte, na pica, na pica, ela bate Bate na pica, na pica, ela bate, bate na pica, ela bate Pode vir, pica a vontade Bate na pica, na pica, ela bate, bate na pica, ela pica Ela bate na pica, na pica, ela bate Pode vir, mulher Toda safada, toda gostosa, hoje novinha você tá carente Precisando de carinho, doida pra mim dá um pão Hoje é W cantar pra você, hoje você tá demais Tá de vestir, tá de vestir o soltinho Toma pica, toma pica, toma pica, toma pica na frente Vem ser tá gostoso no meu pau de chocolate Foi vencer tá gostoso no meu pau de chocolate Bate na pica, na pica, na pica, na bate na pica, na pica, na bate